Coloca na tela aí, cadê o nosso QR Code, o desenho engraçado lá, isso! Esse negócio aqui chama QR Code. Você pega como se fosse fazer uma foto da tela, você aponta pra esse negócio aí, aí vai direto pro site. Solidariedade faz a diferença, muitas famílias carentes estão precisando da nossa ajuda nesse momento. Você pode ajudar, é a campanha SOS Famílias do Sertão. Tá levando ajuda às famílias mais afetadas pela pandemia no Nordeste? Tem muita gente colaborando e eu agradeço a você que colaborou. Se quiser colaborar de novo, a gente agradece outra vez. Se você ainda não colaborou, pode ajudar usando o QR Code ou digitando lá sosfamiliasdossertão.org. Faça sua doação, ajuda essa turma aí, tá? Por favor.